O objetivo do ato que o Sindicato de Saúde Paraná participa hoje, em conjunto com o Fórum das Entidades Sindicais do Estado do Paraná, representando todos os trabalhadores e as trabalhadoras do Serviço Público Estadual, em defesa da vida, por uma perícia que seja humanizada contra o congelamento dos salários, em defesa da vida acima do lucro. Nós somos contrárias à publicação de resoluções de portarias e decretos, enfim, que coloquem a vida humana em risco. Estamos aqui hoje no ato simbólico, esse ato protocolar, porque, novamente, o governo tem tirado os direitos dos servidores e das servidoras. Além de não pagar o que deve, ele ainda nos retira os direitos que estão colocados para nós, como servidores e servidoras. Não bastando isso, nesta pandemia, o SUS lá fora sendo muito valorizado, o SUS sendo reconhecido como um sistema único de saúde, que vem provando ser um sistema integral, universal, para todos e todas, mas, infelizmente, tanto o governo federal como o governo estadual e os municipais não estão dando o devido valor para a categoria, para os trabalhadores e trabalhadoras, não só os servidores e servidoras estatutários, mas todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão arriscando a sua vida para ir até os seus locais de trabalho, para cumprir com o seu dever, cumprir com as suas obrigações, mas, infelizmente, seus direitos não estão sendo reconhecidos. Nós estamos com um platô muito alto de mortes no estado do Paraná e, em Curitiba, nós já estamos com 87% de ocupação dos leitos de UTI. Isso é um indicador de que a bandeira do Curitiba não pode ser mudada. Nós temos mantido o número de casos muito alto. É necessário que a gente feche todas as atividades e só fiquem as licenciais para que se contenha esse processo de pandemia. Então, o nosso protesto aqui hoje não é apenas corporativo em defesa do salário, é também em defesa da vida.